Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. E galera, hoje eu vou estar falando de um assunto aí que vira e mexe, vira debate aí nos grupos, né? Que é a questão de jogos single player versus os jogos multiplayer, né? Tem as pessoas que defendem o single player, tem as pessoas que defendem o multiplayer, cada um tem suas preferências, isso é natural. E hoje eu vou dar a minha opinião sobre a minha preferência, o porquê eu prefiro. E é óbvio que depois vocês vão deixar aí nos comentários quais são as preferências, ou o jogo que mais te marcou, seja ele multiplayer, single player, beleza? Então, hoje, o mundo dos games é inegável, não tem como discutir que os jogos mais jogados são os multiplayer, isso aí não tem como questionar, né? Jogos como o Fortnite, o PUBG até um tempo atrás era o jogo mais jogado. E, assim, os jogos multiplayer ganharam muita força, já na geração passada já veio com uma certa força no final da geração, e nessa geração, de vez, explodiu tudo. E, bom, cara, já aviso de cara que a minha preferência é o single player, por mais que eu tenha muitas horas de Destiny, né? E, pra quem tiver curioso pra saber como que faz pra ver as horas jogadas de Destiny, tem um aplicativo oficial do Destiny, no qual você bota lá, você sincroniza a sua conta da PSN, e lá vai mostrar tudo seu, sua quantidade de kills no crisol, no artimanha, enfim. Vai ter todos seus dados lá, e sua quantidade de horas jogadas. Eu tenho mais de 2.000 horas, 2.200 horas, pra ser mais exato. No The Division, eu tenho uma foto até hoje que mostra que eu tenho 28 dias jogado, mas eu tinha mais, a foto era relativamente antiga, eu ainda joguei bem mais o The Division. E, enfim, eu joguei bastante jogos multiplayer, né? Mas ainda o meu coração bate muito forte pelo single player, eu acho que a experiência de você vivenciar cada história diferente, ela é única. E isso já me proporcionou diversos sentimentos, aos quais, sim, muito parecidos com o que eu tive jogando multiplayer, mas, muitos que eu tive jogando single player, eu nunca tive jogando multiplayer. Aquela tristeza de você, pô, ver ali o personagem ao qual você se apegou, é... Enfim, perder a vida no jogo, né? Ou o desfecho da história não ser exatamente aquilo que você queria, e isso causar um pouco de decepção, de tristeza. Não é uma decepção com o jogo, mas em si, com o caminho que a história seguiu. Eu acho que esse tipo de experiência, o multiplayer não consegue, pelo menos na minha opinião, não consegue passar. O multiplayer eu vejo algo mais como... É algo competitivo, algo que faz despertar o seu lado de vencedor, de querer vencer, de superar os outros jogadores, de querer ser o primeiro, de querer ser o mais rápido, de querer ser o que mata mais, do que menos morre. Eu acho que o multiplayer, ele desperta esse lado, assim, no jogador. Ele não desperta um lado, digamos, mais sentimental, um cara que fica mais vidrado na história, em diálogo. Por exemplo, eu tô rejogando The Witcher de novo, né? Eu acho um jogo muito foda. Virei fã do jogo, virei fã. Pena que eu joguei um pouquinho só do 360, o 2, eu não curti. E o 1, infelizmente, eu acho que só tem no PC, então eu nunca vou jogar o 1. E pelo que eu vejo, o gameplay do 1 é bem datadinho. Não sei se eu... Talvez eu conseguiria jogar, não sei, né? Mas, enfim. Então, o single player me passa sensações as quais o multiplayer não passa e essas sensações pra mim são mais satisfatórias. E, porra, jogos aí com narrativas incríveis. Shadow of the Colossus, o próprio The Witcher que eu acabei de citar, o The Last of Us 1 e 2. O God of War, principalmente o 3 e esse novo com narrativas incríveis. Com narrativas muito boas, sensacionais. Entendeu? E tem uma lista de jogos muito grandes. Entendeu? Com narrativas, assim, o próprio Last Guardian, o The Walking Dead, o primeiro The Walking Dead. Pô, cara, mexeu muito esse jogo comigo ali, que você tem que tomar aquela decisão mini-spoly, sem tomar uma decisão bizarra no final ali, que eu fiquei muito triste de ter que tomar a decisão que eu tomei. Mas, enfim. Então, são jogos assim que mexem com você. Porque, jogos que, pô, como o próprio The Last aí, que causou um burburinho por causa da sua história. Mas, porra, é um carrossel de emoções que você tem. Isso já falaram aí 500 vezes. Uma coisa que eu nunca consegui viver em nenhum jogo, essa montanha-russa de sentimentos. Uma hora você tá muito triste, uma hora você fica alegre, outra hora você tá triste de novo, outra hora você tá com raiva. E foram múltiplos sentimentos, assim, que eu falei, caraca, velho, nunca um jogo fez tanto isso comigo. Eu acho que o que fez me ficar muito próximo, assim, por que pareça, que pode chocar muita gente, foi o Last Guardian. O Last Guardian me fez ficar, ter essa mini-montanha-russa de sentimentos. Uma hora você tá legal, uma hora você tá triste porque se separa do trico, depois volta o trico, depois o trico lá apanha, você fica triste. Entendeu? E essa montanha de sentimentos, o Last Guardian foi o que tinha me feito mais essa montanha-russa de sentimentos. O The Last, ele superou. Isso, o Last 2. O 1 também é sensacional. Gosto muito do 1, mas a imersão que o 2 passou foi impressionante. E pra mim, quem tem a história mais complexa dos games é o próprio The Witch. Eu acho que tudo nele, tirando a jogabilidade que eu sempre critico, mas nós estamos falando de história. A história dele é muito complexa, suas missões secundárias são muito, muito, muito boas. Entendeu? Outro jogo que se destaca muito nas missões secundárias, que às vezes eu acho que são melhores que as missões principais, é a do novo God of War, o God of War de 2018. Entendeu? Missões secundárias que acrescentam muito na história. The Witch tem muita missão boba, mas tem muita missão também que acrescenta demais na história principal. Às vezes eu acho que é até mais importante que a história principal. Então, assim, cara, o jogo single player pra mim é... Também eu cresci jogando jogos single player, né? Eu cresci aprendendo a gostar das narrativas, né? De como, pô, como é que vai terminar essa história? Como é que vai ser? Então, eu acho que quando a pessoa, ela chega na internet e fala assim, vai lá jogar seu joguinho de 5 horas, não sei o que. É o tipo de pessoa que geralmente deve botar no very easy, sair correndo, pula todos os diálogos. Não consegue apreciar o jogo. Eu acho que todo jogo, ele tem... Ele deve ser apreciado dentro daquilo que ele proporciona. Se o foco do jogo é um multiplayer, você curte, aprecie, cara. Entendeu? Eu não sou tão fã do multiplayer, mas jogo bastante. Principalmente porque eu tenho que buscar platina de certos jogos que tem multiplayer. Eu tenho que jogar multiplayer e tenho que superar a minha falta de habilidade em alguns jogos. Como é o caso do jogo de tiro, por exemplo. Eu não sou bom e fazer o que? Eu tenho que jogar, não tenho que jogar o multiplayer. Entendeu? Tem multiplayer que eu gostei de jogar outros multiplayer. Nem tanto. Entendeu? Foram... São esquecíveis. Eu acho que o mais patético de todos, que simplesmente eu só tive que entrar no multiplayer para ganhar o troféu, foi o do God of War Ascension. Que detalhe! Você tem que comprar o negócio, ou seja, é como se eu tivesse dado 20 reais no troféu de bronze. Eu tive que comprar a expansão, aí você instala, entra e você já ganha o troféu. Acho que não precisa nem terminar a partida. Simplesmente esquecível o multiplayer do God of War Ascension. Uma coisa esquecível. Eu acho que tem jogos que não combinam para ter multiplayer. Por exemplo, Tomb Raider. Para quem é multiplayer no Tomb Raider? O Uncharted deu certo porque a Naule Dog fez um multiplayer com uma qualidade muito boa. Você chega lá e tem partida. Pelo menos eu joguei no lançamento em 2016 e não tinha bugs. Entendeu? Conexão bem rápida. Acho a partida rápida. Jogabilidade fluida. Se eu não me engano ele é 900p, 60fps. Então a jogabilidade bem fluida no multiplayer. Bacana de jogar. Muito bom, cara. Muito bom. Mas o foco dele ainda é single player. Agora o Tomb Raider. Que o foco também é no single player. Mas não consegue fazer multiplayer bom, cara. Multiplayer tudo cagado. Daquele 2013 então, que é o Definitive Edition, né? O 2013. Pelo amor de Deus. Cagado aquele multiplayer ali. Cagado demais. Então, eu acho que tem jogos que não nasceram para ter multiplayer. São coisas esquecíveis. E as empresas deveriam somente focar no seu single player mesmo. Mas galera, acho que é isso aí. Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar o gosto da outra pessoa. Entendeu? Tem jogos que são bons nas suas propostas. E sim. Tem jogos que assim. Eu joguei single player horrível. Com jogabilidade horrível. Tudo era praticamente horrível. Era muito ruim. Como também já peguei multiplayer muito podre. Eu, por exemplo, não curto o estilo Battle Royale. Eu não gosto. Apesar de eu peguei o PUBG que deu na plus aqui. Mas só botei na biblioteca. Algo que talvez eu nunca vá jogar na vida. Entendeu? O estilo de jogo não me atrai. Não quer dizer que eu não gosto de multiplayer. Senão eu não teria jogado milhares de horas no Destiny. E quase mil horas de The Division. Entendeu? Fora Gran Turismo. Jogo de corrida. Eu sempre vou jogar muito online. Jogo estilo Souls também. Entendeu? Eu acho legal. Mesma vez eu pego uns caras muito bons ali no PVP Dark Souls. Às vezes eu tomo um vareio. Tem caras que são muito bons. Entendeu? Tomo um vareio. Mas isso é normal. Eu acho que, no geral, a gente tem que jogar. É difícil, mas tem que jogar para se divertir no multiplayer. E no single player, cara. Uma dica para você. Joga prestando atenção nos diálogos. Às vezes muita gente também vai dar opinião. Ah, esse jogo é lixo. Ah, mas por quê? Ah, porque a história é horrível. Mas o que tem de ruim na história? Ah, porque os personagens é assim, assim, assado. E você vê que você que jogou... Eu, quando eu vejo as pessoas darem opinião, por exemplo, sobre The Last of Us 2, acho que sim. Ele tem uma história ali bem complexa. Bem, digamos... Como é que eu posso dizer? Tá, que não agradou todo mundo. Com uma história muito polêmica. Mas, porra, 90% das pessoas que vai falar do jogo, parece que não jogou. Parece que só escutou de outra pessoa. Ou parece que viu um cara jogando no YouTube, pulando todos os diálogos. Olha o cara lá. Tá vendo? Esse personagem é assim, assim, assado. Deteste quando acontece isso. Esse personagem é assim, assim, assado. E não sei o quê. Aí eu pergunto. Você jogou? Ah, não. Eu vi pelo YouTube. Ah, joga o bagulho. Pega, tenta achar o máximo de documentos possíveis, que são as cartinhas. Chamam de artefatos, né? Lê tudo. Entendeu? Ali os artefatos acrescentam muita história. Tanto no primeiro, quanto no segundo. Acrescenta muita história no jogo. E as pessoas simplesmente não prestam atenção. Não prestam atenção nas paradas. Então, cara, aprenda a respeitar. Entendeu? Jogue. Tire suas conclusões. Aprecie o single player. Não pule diálogos. Tente fazer o máximo de missões secundárias possíveis. Porque às vezes a missão secundária acrescenta muito na história. E quando você deixa de fazê-las, você perde muita coisa. Beleza? O multiplayer tem que ser competitivo sem querer humilhar ninguém. É natural que você queira vencer a partida. Isso é normal. Mas não queira humilhar as outras pessoas. A intenção não é essa. Beleza, pessoal? Deixa nos comentários o que vocês acham. Quais foram os jogos que mais te marcaram? Ou qual a sua preferência single player versus multiplayer? Você prefere um single player mais linear ou mundo aberto? Cara, pra mim não importa. Seja mundo aberto, seja single player. O importante é ter uma história boa. Uma jogabilidade boa. Entendeu? Gráficos aceitáveis pra geração. Eu acho que a gente paga caro pela máquina, pelo jogo. E a gente quer, no mínimo, um jogo com uma qualidade a nível, sei lá, nível Spider-Man, The Witch. Posso citar também da Xbox e Gears of Oc. Falo de graficamente, né? A história eu não sei, não sei. Não joguei guia 5 nem 4. Beleza? A gente quer jogos com esse nível de qualidade gráfica. Com nível de história muito boa. Que seja história polêmica, mas que arrisque, cara. Faça história polêmica, mas que seja boa. Pra aquela pessoa que jogou, prestou atenção em tudo. Pô, isso aqui é bom. E outra coisa, galera. Uma dica final. Não se apegue. Não jogue um jogo se apegando a personagem. Entendeu? Porque principalmente o The Lest que a galera não entendeu. E diferente até do primeiro, ele não é um jogo sobre Ellie e Joey. Ele é um jogo sobre sobreviventes. Não é um jogo sobre personagens X, Y, Z. Apesar de ter que ter protagonistas, os nomes, etc. Mas o foco do jogo não era aquele. E tem muitos jogos que é isso também e passa desapercebido pela galera. É isso aí, pessoal. Deixa nos comentários. Com respeito. Um forte abraço. Fica com Deus. É nóis. Obrigado.